Olá pessoal, meu nome é Cásco Correia e se és audiófilo tens de ficar desse lado porque hoje trago-te um aparelho que é muito dedicado para quem gosta de ouvir música e não ter perda de qualidade. Para isso vou-vos falar deste aparelho da Wi-Fi, o Neo IDSD. E eu quero já dizer que eu não vos vou dar uma análise detalhada, vou-vos dar aqui se calhar umas primeiras impressões e falar um bocado para quem é que pode ser este tipo de aparelho porque o meu canal, claro, não é dedicado à parte de áudio apenas portanto eu não tenho as ferramentas todas necessárias para vos poder dar uma análise mesmo detalhada. Eu considero-me um entusiasta por áudio, no entanto eu não sou um especialista. Simplesmente vos quero indicar que isto pode ser uma solução considerada low cost na comunidade audiófila apesar de ser um aparelho que custa se calhar cerca de 700, 800 euros. É um aparelho barato porque quem procura deste tipo de aparelhos dentro da comunidade está a ver preços aí de 1000 euros para cima. E é claro, como podem ver, quando tenho um aparelho aqui de 750 euros e não sou dedicado a fazer análise de aparelhos deste género para começar eu não tenho uma base de comparação para vos dizer se este é melhor que o A, que o B, que o C já estão no mercado. E também para testarmos algo deste género temos de ter bons headphones, ou seja, se um aparelho custa 750 euros já estamos a ver que não vamos ter headphones de 10 ou 20 euros. Eu por acaso tenho uns MES 99 clássico que foram os que eu utilizei para testar e para ver a diferença. Em relação aqui à parte principal, se faz a diferença, faz. Vocês ligam isto ao computador, ligam os headphones aqui e vão notar a diferença, ou seja, se eu ligar diretamente ao computador ou ligar diretamente aqui, noto um áudio mais amplificado para começar e noto também um áudio mais límpido e consigo perceber bem as batidas das diferentes músicas. Em termos de funcionamento, o que é que vocês podem esperar de um aparelho deste género? Para começar, vocês conseguem ter input por Bluetooth, em que ele consegue-vos reconhecer os codecs todos que existem de Bluetooth. Conseguem não ter nenhuma perda se tiverem alguma coisa a mandar o sinal por Bluetooth. Depois tem o coaxial e tem o óptico como input e como output também podem ligar a aparelhos mais dedicados. Além disso, depois temos um botão à frente para controlar tudo, para aumentar o volume e diminuir o volume e para estar a mudar entre os diferentes modos. E também temos um pequeno comando para controlar tudo. Do ponto de vista geral do aparelho, é para isso que serve, ou seja, serve para vos melhorar a qualidade do áudio e para amplificar o sinal quando vocês estão a ouvir música, quando estão a ouvir filmes, séries, a jogar, o que quer que seja. Agora, eu acho que uma pessoa vai tirar partido se realmente utilizar muitas horas os headphones e utilizar para ouvir muita música. Estamos a falar de um investimento de 750€, que até pode ser baixo dentro deste nicho, no entanto, continua a ser um investimento elevado. Mas, se calhar, quem investe 750€ num aparelho destes, também tem headphones muito mais caros. Até considero que isto é relativamente barato. Mas é que, como eu estava a dizer, eu não vos consigo dar uma análise totalmente detalhada porque não tenho diferentes headphones caros para comparar e com headphones de 10€, 20€, 30€, 50€, claro que notam a diferença, mas não é significativo para a qualidade máxima que vocês conseguem ter. Ou seja, para tirarem partido de um bom aparelho deste género, também tem que ter uns bons headphones. No que eu vos consigo dizer é que o aparelho faz a diferença. Consegue-se notar a diferença, consegue-se tirar melhor partido do áudio. Em termos de preço, comparativamente com outras coisas que eu vejo no mercado, mas que eu não testei, vejo que é um aparelho que nos oferece diferentes formas de conectar, diferentes soluções e consegue ter um preço relativamente barato. Como solução global, eu acho que está excelente e que faz a diferença. No meu caso, como eu estou a dizer, eu se calhar não conseguia tirar partido máximo de um aparelho deste género agora para o nicho que costuma comprar este tipo de aparelhos. Eu acho que vai ficar bem servido, de forma geral, do que eu consegui testar e do que eu consegui perceber. É uma solução muito boa mesmo e que vos dá resultados também muito bons. Agora é que como eu estou a dizer, isto acaba por ser-se que há umas primeiras impressões, uma opinião do aparelho e não tanto uma análise detalhada, porque quem está a ver isto para comprar este aparelho, de certeza que percebe muito mais do meio e percebe muito mais das características todas que precisa. Portanto, nessa questão das características todas, de todos os detalhes, vocês vão ao site e têm lá tudo detalhado. Agora, do ponto de vista da utilização e de um utilizador, se calhar um power user, mas não tão dedicado a áudio, vejo que traz melhorias e que realmente para quem utilizar muito vai fazer uma diferença significativa. Mas pronto, pessoal, é esta a opinião que vos queria dar. Eu nunca costumo recusar coisas, mesmo que estejam um bocado fora do âmbito do que eu costumo ver mais no canal, ou seja, isto se calhar é mais para audiófilos. O meu canal não é de audiófilos. No entanto, eu não gosto de recusar uma oportunidade, porque assim, digamos que fica na minha base de dados, porque já experimentei este, depois se me passar outro pelo canal, eu já posso dizer, olha, comparativamente com o outro que eu tinha visto no passado, este é melhor ou é pior, ou realmente agora que já tenho uma base de comparação, já posso dizer melhor ou pior. Agora, sem base de comparação, é muito difícil dizer-vos se este é o melhor do mercado dentro deste preço, ou até se é mau. O que eu acho é que para o preço e para o que ele oferece, fica-se bem servido. Se existem coisas melhores no mercado ou coisas piores no mercado, é uma questão depois de compararem com outras análises, verem outros canais mais dedicados. Mas pronto, é só para terem mais uma opinião, só para ficarem também a conhecer o tipo de produto, ficarem às vezes a conhecer que existem produtos deste género para melhorarem o áudio, e se há soluções mais baratas, se vocês não forem muito exigentes. Agora, na questão do áudio, o que eu tenho reparado é que quanto mais exigentes são, mais caros os produtos são, porque também têm outros componentes envolvidos. Mas pronto, pessoal, é esta aqui a opinião, o vídeo que eu vos queria trazer ao canal. Como sempre, eu gosto de variar, trazer coisas diferentes, não estar só na minha área de conforto, mas também há depois coisas que eu tento analisar e também não vos consigo detalhar, porque ainda não tenho base de comparação. Isto acaba por ser para ir construindo essa base e para aos poucos também, se vocês gostarem deste tipo de conteúdo, trazer-vos mais deste conteúdo. Dessa forma, já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem-nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades, e vemo-nos no próximo vídeo.